Está pensando em contratar os planos de saúde da App Vida Notre Dame Intermédica e Empresarial no Rio de Janeiro? Não fica aí que neste vídeo nós vamos te falar tudo. Mas antes de nós iniciarmos, de fato, eu quero informar que nós sabemos a importância do seu tempo e que por mais que o nosso conteúdo seja relevante, quando o assunto é plano de saúde, cada empresa e pessoa tem sua particularidade. Quer ganhar tempo? Antes de assistir desse vídeo até o final, dê um pause. Chame um de nossos consultores através do nosso site e envie a sua solicitação, pois assim você terá um especialista atuando já imediatamente para solucionar o que você deseja. Fez a sua solicitação? Então vamos lá! Olá! Estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde. Sou Daniel Cesar, consultor de seguros e especialista em planos de saúde. Neste vídeo da App Vida Notre Dame Intermédica e Empresarial no Rio de Janeiro, nós vamos falar tudo sobre os formatos de contratação, abrangência, categorias e as acomodações do plano, hospitais e laboratórios em destaque na rede credenciada, coberturas, carências, os valores, como contratar sem dor de cabeça, com desconto, cashback e ainda mais uma cortesia. Então já vai deixando seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização, que após a vinheta nós vamos te contar tudo sobre a App Vida Notre Dame Intermédica no Rio de Janeiro. Formatos de contratação dos planos App Vida Notre Dame Intermédica Empresarial no Rio de Janeiro. A App Vida Notre Dame Intermédica possui apenas um formato de contratação, sendo ele o livre adesão. Ou seja, não é obrigatória a inclusão de todas as vidas vinculadas ao CNPJ a entrarem no plano. As tabelas são com co-participação em dois modelos, a total e a parcial. A total cobrada para todos os procedimentos e a parcial só cobrada para os procedimentos de terapia simples e procedimentos de terapias complexas. Abrangência, categorias e acomodações dos planos App Vida Notre Dame Intermédica Empresarial no Rio de Janeiro. Bom, o plano de saúde App Vida Notre Dame Intermédica possui atendimento regional com as categorias Smart Rio de Janeiro Ambulatorial, Smart 150 e Smart 150 Grande Rio, Smart 200 e Smart 300, que possuem apenas a acomodação em enfermaria e onde o quarto é compartilhado com até duas pessoas. E as categorias Smart 400 e Smart 500 possuem ambas as acomodações, Acomodações, enfermaria e apartamento, a qual você possui um quarto somente para você e com direito a acompanhar de 24 horas. Já nas categorias Advance 600 e 700, também ambas nas acomodações, a enfermaria e apartamento, porém o atendimento dessas categorias é em todo o território nacional. E a categoria Premium 900, que também é nacional, porém disponível apenas na acomodação apartamento. Surgiu alguma dúvida sobre as categorias e acomodações da Notre Dame ou qualquer outra dúvida sobre plano de saúde? É só buscar, compare plano de saúde mais o tema, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Rede credenciada App Vida Notre Dame Intermédica no Rio de Janeiro. A App Vida Notre Dame Intermédica oferece uma excelente rede credenciada no Rio. Eu vou citar os destaques de cada categoria, pois a rede é muito extensa. E caso queira receber a rede completa, é só você solicitar para a nossa equipe, através do nosso WhatsApp. Os hospitais em destaque são o Hospital Casa do Evangelico, Hospital Perinatal, Hospital Procardíaco, Badim, Pasteur, Vitória Barra, Hospital São Loucas, Hospital Balbino e destaque para a rede de laboratório Lâmina, Sérgio Franco e Clínica Felipe Matoso. Coberturas e carências da Notre Dame Intermédica no Rio de Janeiro. A App Vida Notre Dame Intermédica oferece as coberturas de acordo com o rol da ANS. Suas carências seguem os padrões para novos clientes e a App Vida Notre Dame Intermédica reduz carências para planos compatíveis ativos há mais de seis meses. Converse com a nossa equipe e veja como ficariam as suas carências na App Vida Notre Dame Intermédica. Valores dos planos App Vida Notre Dame Intermédica no Rio de Janeiro. Antes de falar aqui os valores, eu quero te informar que se você achar o preço inicial elevado, converse com a nossa equipe para estudarmos a melhor opção para a sua empresa. E só lembrando que todas as informações sobre valores neste vídeo podem sofrer alterações sem nenhum aviso prévio. Bom, no plano Smart 200 Rio de Janeiro de atendimento regional, os valores estão a partir de R$ 103,23, para uma faixa etária de 0 a 18 anos na acomodação em enfermaria e co-participação total. Já no plano Advanced 600, que é a abrangência nacional, que é a categoria intermediária da operadora. Os preços estão a partir de R$ 223,75, para a mesma faixa etária de idade e mesmas condições do plano anterior. Benefícios App Vida Notre Dame Intermédica no Rio de Janeiro. Além do bom custo-benefício que a Notre Dame oferece, ela ainda tem diversas vantagens para os seus beneficiários, tais como assistência médica de altíssima qualidade em sua rede própria, assistências em viagens, aconselhamento telefônico em saúde e reembolsos para consultas médicas no valor de R$ 75,00, entre diversos outros benefícios. Quer saber sobre todos os benefícios da Notre Dame Intermédica? Converse com a nossa equipe agora mesmo. Agora eu vou deixar 5 dicas de extrema importância para contratar o seu plano App Vida Notre Dame Intermédica sem dores de cabeça. A primeira é que você deve escolher uma corretora de confiança e especializada em planos de saúde. A segunda, pesquise o reclame aqui da corretora. A terceira, pesquise avaliações no Google. A quarta dica, pesquise processos no Jus Brasil. A quinta dica, confirme se o cadastro da Susep e da corretora ainda está ativo. Seguindo essas dicas, você minimize muito a chance de sofrer alguma fraude ou erro na sua contratação. E orgulhosamente, a Compare possui todos os requisitos citados. Além de estarmos entre os campeões de venda dos produtos App Vida Notre Dame Intermédica pelos últimos 5 anos consecutivos, nós somos a corretora mais bem avaliada do Google. Possuímos também um programa de fidelidade exclusivo que só o cliente Compare tem. Garantimos a excelência em nosso atendimento e mais descontos de até 40% no valor da primeira mensalidade. Esse desconto se altera conforme o plano contratado. E aí, você contaria com todo o custo-benefício dos planos Notre Dame para cuidar da saúde da sua empresa? Deixe sua resposta e dúvidas aqui nos comentários. Teremos o prazer também de esclarecer todas elas. E aproveite para deixar o seu like, pois ele é de graça e nos fortalece muito. Além disso, o YouTube pode recomendar nosso vídeo para mais pessoas que possam se beneficiar deste conteúdo. Siga também nossos perfis lá no Instagram, tem bastante conteúdo para vocês. Compare Seguros Oficial, Daniel Cesar, Compare Plano de Saúde, Rafael Yamamoto, Plano de Saúde. Eu vou ficando por aqui, deixando com você o meu forte abraço, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. E lembre-se, Compare Plano de Saúde, Compare, Contrate, Economize para sempre em planos de saúde. E aí, eu vou ficando por aqui.